Bem-vindos, amigos, a mais um Buongiorno Business, a rubrica do Buongiorno São Paulo, que fala de negócios entre Itália e Brasil. Hoje vamos conhecer um convidado ítalo-brasileiro, que trabalha numa indústria brasileira que tem muito a ver com a Itália, e vamos conhecer um pouco as relações industriais entre Itália e Brasil. Então, bem-vindo, Juliano Fernandes. Obrigado, Alessandro, pelo convite, está aqui. É um grande prazer falar com a sua audiência e explicar um pouquinho o que a minha função, o que eu e a empresa, tem de relação com a Itália, dar uma visão geral. Acho que vai ser bastante interessante. Maravilha, hein? Bom dia. Estái escoltando Buongiorno Business, o podcast que fala de startups e empreendedores para a Itália, Brasil e América Latina. Todos os meses, da colaboração entre Buongiorno São Paulo e Casa Itália Club, a entrevista aos protagonistas. Um viagem através das desafios e das dificuldades de quem é investido all'estero e ce l'ha fatta. Então, o Juliano, ele é responsável global marketing da CBMM, que é uma indústria muito importante no Brasil, que tem relações também com a Itália. Mas, primeiro, gostaria de perguntar um pouquinho de onde começa a sua relação com a Itália e como você conheceu, assim, você tem origem italiana, claramente, mas depois você chegou a morar na Itália por muitos anos. Exato. A família tem uma relação de migração de longa data oriunda do Vêneto, da região de Padova. Mas eu, depois, tive um período de 10 anos vivendo na Itália através do mundo profissional e começando muito ligado ao mundo automotivo e depois indo para outros setores. Então, tenho essa relação muito forte, mantenho traços de amizades, fiz formação acadêmica na Itália, tenho um mestrado feito, inclusive, em Roma. Então, tenho, além do profissional, questões também de formação acadêmica. As relações mantidas, não só do ponto de vista do business, mas também amigos, parentes, primos que moram na Itália até hoje. Bacana, muito bacana. E você fez a sua carreira em várias empresas, né? Depois chegou na CBMM. E aqui você me disse, antes de gravar, que tem uma relação forte, porque tem os materiais que são vendidos na Itália e uma tecnologia também que é vendida para a Itália e vice-versa, né? Tem uma troca importante. Exato. A minha empresa, com o trabalho, a CBMM, é a líder global na produção e comercialização do metal, que é muito estratégico hoje para a agenda, inclusive, europeia, futura, que é o Nióbio. Então, o Brasil é o maior produtor e líder mundial nesse setor, graças a essa empresa pioneira que é de origem brasileira. O Nióbio é um metal, né? Produzido, transformado de várias formas. Então, por exemplo, na cadeia de metais, como aços, por exemplo, para você elevar as propriedades, tem a conexão com a nossa tecnologia. E um exemplo mais recente agora toda, essa eletrificação que o mundo está passando, a Europa, inclusive, com as metas aí de reduzir carro a combustão, tem tudo a ver com baterias elétricas também. É um elemento que tem conexão com o que nós fazemos a partir do Brasil. Então, quer dizer que as baterias elétricas dos carros que estão circulando na Europa têm material brasileiro. Eletrificação veicular é uma agenda importante. Outros setores que também demandam, novamente, armazenamento de energia. E o Nióbio está ligado com a indústria automotiva, como você citou, primeiramente com o aço. Então, não existe um carro hoje fabricado na Europa e na Itália que não tenha aço ligado ao Nióbio para aumentar as propriedades. Está totalmente ligado ao aumento da segurança veicular e redução de emissões através da redução do peso do veículo. E também essa fronteira mais nova da eletrificação, que a gente começa agora, depois de 10 anos, muita pesquisa, inclusive com prêmios Nobel, que são de química, que são parceiros nossos, empresas investidas, essa conexão também na mobilidade. Então, isso gerou, digamos, gera algumas dificuldades na parte da importação ou a Europa conseguiu achar um acordo com o Brasil para essa troca? O Brasil tem a relação com a Europa, já nós aqui como empresa há muitas décadas. Nós temos duas sedes na Europa, uma em Amsterdã e uma outra também na Suíça. Então, além de a gente ter sedes na Europa, a importância da nossa empresa é muito importante. Então, a relação econômica e industrial com a Europa vem de longa data e é estratégico, inclusive, para a Europa essa agenda de estar muito próximo da principal empresa produtora desse metal tão importante. E vamos um pouquinho falar do contrário, ou seja, o que precisa, a Itália está precisando, a Europa está precisando desses materiais e tecnologia brasileira e o que o Brasil precisa da Itália, né? Assim, o que o Brasil importa, vende e compra da Itália? Bom, a gente, como transição energética, a gente também está vendo o Brasil caminhando bastante em energia renovável. A gente tem alguns players italianos importantes nessa indústria, que estão ligados, por exemplo, à energia eólica renovável, só para citar um nome aqui, a Enel e a Enel, é um nome importante. Então, pegar só esse exemplo é algo muito importante das tecnologias que têm relação com a Itália, mas também energias em transição. Se a gente pegar a cadeia de gás, que é um tema tão quente hoje na Europa, por razões óbvias, também tem muitas empresas italianas que estão ligadas a esse setor, sem contar outros mais avançados como defesa, aeronáutico, a área espacial tem as grandes empresas italianas de referência, grandes grupos participando. Então, é um exemplo de o quão importante é o lado contrário dessa relação Itália-Brasil. Até a sua empresa, a CBMM, tem uma relação, assim, forte de fornecimento, de... Todas essas indústrias têm a ver com energia nessas cadeias. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do gás, vamos pegar o tema muito importante para a Europa. Todas as estimulações seguras, tanto para gás como para hidrogênio, que é a transição energética agora para hidrogênio, que é a Europa e a Itália vivem intensamente. Todas as tecnologias de materiais para você conseguir transportar mais combustível no menor tempo, tem a ver com a relação com o nosso país e, ao mesmo tempo, com o Brasil, também a importância desse know-how italiano do ponto de vista de como fazer as linhas de transmissão de energia. Interessante. Inclusive, já falei com você, Juliano, que eu trabalhei nesse segmento industrial por muitos anos. Trabalhava com o meio ambiente, indústria, digamos, com soluções do meio ambiente, ou seja, filtros, né? E tinha uma grande integração. Uma grande integração porque, às vezes, a tecnologia era italiana, ou alemã, ou brasileira até, né? E as fábricas recebiam essas tecnologias para, inclusive, reduzir as emissões, que é um outro tema bacana para discutirmos hoje, porque as indústrias, as grandes indústrias, todo mundo sabe, têm um compromisso importante com a sociedade, porque elas, produzindo, elas emitem o particulado, né? Que fala no português. Muito, muita... As emissões vão poluindo, então tem que ter uma regra, respeitar também as emissões, os limites. Pegando um exemplo, talvez, importante, dentro das emissões, que é um campo grande, mas pegar um tipo só, que é de carbono, que é tão importante para as questões ligadas à mudança climática. A Europa sempre na vanguarda da discussão pragmática e política em relação a esse tema. Então, sempre, historicamente, começa pela Europa essa agenda e o Brasil, naturalmente, para essa integração global, esse tema começa a ser mais importante. Então, as indústrias, o parque industrial brasileiro, seja de empresas internacionais, que tem parque industrial no Brasil, seja de empresas tradicionalmente brasileiras, também tem essa agenda de atenção à evolução do ponto de vista de reduzir as emissões, e aí, desculpa, um e dois, né? Aquilo que as indústrias geram dentro do seu complexo. Isso, obviamente, a Europa pode trazer vantagens e outras questões, dado que essa agenda é muito avançada já na Europa, não de agora, né? Já de décadas, né? Sim. É, mas isso é claro, porque eu me lembro exatamente que tinha algumas regras que eram um pouco mais rígidas na Europa do que aqui. E, claramente, até por questões de possibilidades, de tecnologia, né? Que você consegue reduzir mais e consegue continuar a produção, né? Claro. E talvez um outro exemplo, né? O Brasil até é bem posicionado na cadeia de produção de energia limpa, né? O Brasil tem a fonte hidrelétrica, mas, naturalmente, vem avançando aqui outras fontes renováveis, né? Também a Itália também é muito importante. Então, também a forma, a cadeia onde a gente está abastecendo a energia intensiva dos parques também tem tudo a ver, pode ter tudo a ver também com a Europa, em especial com a Itália, dado também essa evolução aqui do Brasil das fontes de geração de energia, onde tem muita tecnologia importante para ser implementada e fazer investimentos para que as indústrias consumam energia de fontes limpas, visto que não é mais possível fazer grandes reservatórios, né? Impactando biomas aqui no Brasil. Então, é muito importante para o Brasil essa agenda de novas fontes. Então, Juliano, eu queria te perguntar, qual é o maior desafio nesse momento para uma indústria pesada, né? Em relação à Europa, em relação, digamos, ao mercado internacional? Bom, talvez um ponto central para todas elas e para a nossa empresa não é diferente, e é para o próprio país como Itália, sistema país, é a mudança, vamos pegar o ponto aqui da transição energética, né? A gente está vendo o quanto isso está impactando várias indústrias, né? E pode ter várias soluções que o mundo pode ter. Então, vamos pegar mobilidade elétrica, né? Então, se a Itália, que tem um tanto, tanto, tão tradicional no mundo automotivo, se ela não se reposicionar dentro da cadeia de baterias e atrair gigafactors, provavelmente vai perder a corrida para asiáticos, para China, até outros países na Europa, e agora até a discussão com os Estados Unidos, fazendo bastante apoio para essa indústria. Então, essa mudança no cenário, que é muito brusca, talvez eu nunca tenha visto isso na minha vida, né? Uma mudança tão rápida e tão impactante. Isso pode ser oportunidade, por um lado, para quem conseguir entender os movimentos e conseguir, do ponto de vista de acompanhar a tecnologia, como pode ser uma ameaça de disrupção para muitas indústrias e empresas aí tradicionais. No nosso caso, a gente está olhando mais como oportunidade, tentando ver onde é que o nosso produto, as nossas tecnologias podem se conectar como aliado dessa agenda de transição energética e vale o mesmo raciocínio para todas as indústrias italianas. É porque vocês, assim, no caso de vocês, né? Vocês enxergam como fornecimento. Estou certo? Estou correto? Isso, exato. E o italiano enxerga como o cara que vai produzir, né? Mas ele precisa do material. Então, se ele não começar a cadeia, ele não vai ter como fazer, assim, vai perder anos de tempo, né? É, e aí pesquisa, tecnologia, né? Isso é muito importante para fazer as escolhas corretas, né? E ter as tecnologias vencedoras. E pegando agora o lado da Itália, fazer a escolha. Vamos pegar o caso do metal. Os metais que estão mais alinhados com temas ligados à sustentabilidade. Tem metais que estão totalmente alinhados. São até um bom exemplo. Tem outros que não, né? Sem querer citar algum específico, mas tem alguns que vêm de área de conflito, área que não tem nada a ver com sustentabilidade, né? Cobalto, por exemplo, é um tema muito em voga. Todo mundo querendo ter o Cobalt Free, enfim, da República Democrática do Congo. Então, esse tipo de escolha, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, como também do ponto de vista de responsabilidade como empresa, faz parte aí, vamos dizer assim, de qualquer agenda de indústria, nas suas escolhas. E também, obviamente, tem as relações de longo prazo, sustentáveis, com fornecedor sustentável, com o país, obviamente, onde tem relações diplomáticas sólidas. Tudo isso eu acho que é importante para todas as indústrias italianas. Tem alguma parceria que você gostaria de resaltar, assim, que você fala, olha, deu certo, foi uma parceria, assim, de longo prazo e está funcionando? Vamos falar de parceria e talvez é uma mistura de curiosidade, né? Um dos líderes, um executivo da nossa empresa, ele era o ex-responsável global, né? Da área de materiais, a Estelantes. Hoje, Estelantes, ex-Fiat de Turim, inclusive, é um Pia Montez de Turim, trabalha conosco. Então, essa agenda de desenvolvimento de novas tecnologias dos carros e novos materiais, a gente trabalha de uma forma intensa junto com o time de pesquisa e tecnologia em Turim para ajudar nas várias cadeias ali, onde a gente pode contribuir com a evolução de vários temas que podem interessar, por exemplo, a Estelantes e a cadeia também, fornecedora da Estelantes, que inclusive tem no Brasil, a gente também colabora com a Estelantes aqui em Minas Gerais e com outros parceiros aí da cadeia. É um dos mercados mais importantes para a Estelantes. E, Juliano, queria te perguntar, nós concluímos sempre os episódios com uma pergunta que talvez os nossos amigos conhecem, mas quem não conhece vai conhecer agora. Qual é a sua Roma? Qual é o seu objetivo, a sua meta, seu norte, digamos, profissional e pessoal também, viu? Isso pode dar dupla interpretação. Então, para mim, essa pergunta de qual é a minha Roma, eu vou até começá-la de uma outra forma. Eu morei em Roma, né? Dois anos lá de que eu tenho uma relação de paixão, né? Quem viveu e foi picado ali pela Roma verdadeira, não esquece jamais. Então, dentro desse contexto, eu posso responder duas formas. A minha Roma, primeiro, é a do Sul, que para mim é aquela Roma que mais é a Roma que me fez apaixonar, né? Então, essa região até os Castelli Romani eu adoro. E também posso responder futebolisticamente, diz que o brasileiro também adora futebol. É óbvio que a Roma verdadeira é a melhor, é a S Roma, por razões óbvias e ligação com os melhores jogadores da história brasileira. Essa foi boa, essa foi boa. E como vida, talvez, tem várias questões, né? Mas continuar tendo a oportunidade de conhecer novos povos, novas culturas, novas pessoas, né? Hoje a gente está com uma dificuldade muito grande no mundo de ter diálogo, né? Tem muita separação no mundo de não conseguir dialogar. Então, ter essa capacidade de conhecer várias visões diferentes, talvez essa seja a minha Roma principal como vida. E, de preferência, sempre podendo voltar para a Roma cidade frequentemente. Isso ajuda, com certeza, também no trabalho, né? A aumentar e desenvolver as relações humanas dentro das empresas, porque dentro das empresas trabalham homens e mulheres, né? Por enquanto, também as nossas máquinas são feitas por homens e mulheres. Então, graças, Juliano. Obrigado. Foi um prazer te conhecer e também escutar um pouco a sua história, a história da CBMM. E agradecemos sempre vocês que nos escutam, nos acompanham no YouTube, Spotify, em todas as nossas redes. Um abraço, como sempre, l'Italia é aqui. Tchau. Tchau, tchau.